Trai minha esposa com minha namorada E agora? E agora que deveria Não fala nada desse assunto Eu acho Tu tá me segurando por quê? Fala baixo Fala baixo Fala! Me solta! Tu tá fazendo concorda? Tu tá fazendo concorda? Eu não falei nada Mestre Boneco, como você consegue dar tanto amor a Kátia? Não conheço nem a Kátia da sua vida E ela ainda é ingrata, tá vendo ela falando? É tanto amor que ela ainda fica nessa ingratidão Né, amorzinho? Carla, você casou com o boneco por amor ou por interesse? Seguira Por interesse Tu tem o que me oferecer? Pra ser interesse? Nada! Ela se interessou na minha beleza Que beleza? Mostra aí logo porque não vi Se você encontrasse um brinco no carro e o boneco falasse que era um presente Você acreditaria? Lógico Não, porque se fosse um presente você já tinha me dado Você não ia deixar no carro Eu conhecia a surpresa Ah, surpresa! Eu ia ter esquecido Pode acontecer isso Soberana, suportadora de boneco Qual o segredo de manter a calma com esse homem pirracente? Nem combina, tu percebeu que nem combina quando a pessoa fala isso com ti? Cala a boca! Já quando fala comigo Aí a paciência que eu tenho Aí Isso aí é com a paciência Quando o boneco vai assumir? Assumir o que? Quando eu vou sumir? Assumir Assumir o que? Assumir Assumir o que? Não sei Eu te pergunto Olha pra mim Olha pra mim Carla, no relacionamento de vocês o boneco manda em que em nada A única coisa Tá discordando de mim? Tu manda em que? Por quê, velho? Tu fica fingindo pros outros Não, o que tá fingindo é você Porque a única coisa que você manda É totalmente diferente Essa é top Se liga Entenda Falei certo, não falei? É isso mesmo, concordo Não sabia que vocês tinham filho Não temos Vi o boneco deixando um loirinho na escola Explica Adianta, tá pensando no que? Ícaro Ícaro Foi no dia que eu levei Foi? Não tem nem negócio Carla, minha irmã só fala no ca No caio Disse que você é sócia dela No caio No caio, é bem íntimo Eu não sabia que tu tava com sócia É bem íntimo É, eu também não Eu também não Mulher, tu é linda mesmo, obrigada Mas... Ruiva fica perfeita O boneco mulher lá na porta Ok, neguinho Já tá começando a fazer o que aí? Quem é essa ruiva, Caio Henrique? Quem é? Porque toda vez tem uma ruiva aí da caixinha de perguntas Boneco, se já traiu o Carla, levanta a mão Ó, a Muriçoca, ó É? A Muriçoca Aqui a Muriçoca Eu vou deixar a bicha perto do ano aqui Que tu viu Ô, tá Que Caio Henrique, viu? Mulher, coloca o link da rifa de 5 mil aí Arrasou, arrasou, arrasou Vou botar agora aqui o arrasto Arrasta pra cima E compra logo o seu número Apenas um real O nome da tá do coração ainda A 5 mil reais Arrasta pra cima e compra o seu Corre, corre, corre Minha irmã quer saber se você vai fazer o DNA do seu filho Oxi, ele tá falando comigo por aí? Tem meu nome ali? Tem meu nome? Minha irmã Oxi, tem o que a ver? Vou investigar isso Vou investigar Tu vai...